Tem coisa melhor que receber do garçom uma pamonha assim, quentinha, saindo fumaça. Melhor que isso, só comer a pamonha. A Andreia trabalha em pamonharia há mais de 20 anos e sabe bem como é o gosto da freguesia. Os paulistas, os mineiros, sempre eles procuram os pamonhas doces. Mas o goiano é a pimenta, é a moda, é a de sal, né? A receita base da pamonha mudou muito pouco com o passar dos anos. Os sabores é que não são mais os mesmos. Nessa pamonharia, hoje são nove sabores de pamonha. Eu imagino que sejam os três tradicionais, né? Sal, doce e a moda, né? Os tradicionais, na verdade, sal, doce, a moda e pimenta. Entendi. Agora tem alguns sabores diferentes, né? Bem goianos. A gente tem as compostas, né? Que são produtos goianos, né? Que vem a especial, que vem a guariroba e o frango com cheiro verde e pimenta e queijo. Aí vem a goiana, que é o piqui, o milho cortado, a linguiça de frango e queijo. O piqui, só um pouquinho ali pra dar um gosto. Isso, o piqui a gente compra a polpa, né? Aí vem a nordestina, que é a carne de sol desfiada, o milho cortado e queijo. E fica gostoso? Fica bom? É a sua combinação de milho com carne seca, enfim, com piqui? Muito bom. A gente que tá aqui já há 23 anos, até hoje, a gente não conseguiu enjoar da pamonha. Realmente é muito boa. E o sucesso é garantido. Num único dia, a pamonharia chega a vender 1.800 pamonhas. Quem também entende tudo de pamonha é o seu Ermindo. Ele conta que antigamente existiam só os sabores tradicionais. Sal, doce e a moda. Hoje, ele já vende sete sabores diferentes. Foram inovando, e aí veio surgindo a pamonha moda. Depois passou a moda com o peito de frango desfiado. Antes disso aí, veio a pamonha com catupiry. Além dos três sabores tradicionais, sal, doce e também a moda, aqui temos outros quatro sabores, digamos assim, mais diferentes, né? Quais são eles? Nós temos a sal com catupiry, a doce com catupiry, a moda com peito de frango desfiado, e o lançamento agora, que é o xodó da casa, é a pamonha, a moda com carne seca. Eu tava falando pro seu Ermindo, que eu com pamonha, eu sou muito conservador. Pamonha pra mim é sal, é doce, no máximo a moda com uma linguiça, pimentinha. Olha, eu recomendaria agora o desafio. Eu te recomendaria uma pamonha de sal com carne seca. É uma delícia. É a novidade da casa. É a novidade da casa. Bem, vamos lá, né? Já que é a mais nova... Vamos nessa. Vamos lá, então. Bem, já tirei da palha, agora vou ver se realmente o cliente que sugeriu a pamonha de carne seca foi feliz. Vamos lá.